Venha pra fora, venha pra fora, vem Venha pra fora, venha pra fora, vem Te amo, não é o fim, não é o fim Não é o fim Guado pra mim Pra mim é um maestro Guado bem fundo Pra mim é indiscorível Fecha os olhos, me ouvi a teza Feche os olhos, não há ninguém melhor Baixo a guarda pra te convencer Baixo a guarda pra te convencer Baixo a guarda pra te convencer Da minha minha mãe Feche os olhos No one who gave it all Pois, eu só queria viver Pois, e ter mais tempo pra poder Tentar fazer o céu voltar O céu voltar O céu voltar Vem, abra fora Vem, abra fora